Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Ronaldo e uma proposta que ele tem de um grupo, de um fundo de investimento para vender um percentual da Raposa e qual que seria a pedida do Ronaldo para vender 10% do clube. Quero falar com vocês também sobre o Xay, ele que falou um pouco sobre o seu desempenho nessa sua estreia contra o Brusque no final de semana e também o Paulo Pesolano falou sobre o jogador, o que ele tem como principais características para agregar a esse grupo do Cruzeiro além também do Paulo Pesolano que falou um pouco sobre essa história de subir com antecedência, como que ele vê isso como que vai ser essa expectativa da torcida do Cruzeiro pelo acesso. Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. É só a gente começar a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por termos passado essa marca aqui de 34 mil inscritos e 500. Contem aí com a ajuda de vocês para nós alcançar aqui a 35 mil inscritos. Acho que até no final desse mês de agosto já dá para conseguir essa marca, tá? O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de manhã que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o Sidney Pereira, lá de Coração de Jesus, que está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu Sidney! E o outro é para o Valdo Daniel, ele que é lá de Ribeirão das Neves. Valeu também aí, Valdo, um abraço para a galera de Ribeirão das Neves. Caso você queira aparecer aqui nos meus próximos dois vídeos, hoje um a 5 e meia e outro a 7 e meia, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só para ajudar uma sequência, eu tenho um recado importante para vocês da Betmaster, Caixa de Apostas Esportivas patrocinadora aqui do canal. Eu quero destacar para vocês alguns bons jogos que vai ter na Copa Libertadores, né? Já que o grande maioria de vocês também vão assistir essas partidas, porque não fazem suas apostas. No caso, amanhã já tem Corinthians e Flamengo, olha que jogo interessante. Vitória do Corinthians em casa pagando 3,5, empate 2,95, o empate 2, uma vitória do Flamengo fora. 2,44 e também Atlético Mineiro e Palmeiras, você caiu o rival, uma vitória, por exemplo, do Palmeiras fora, pagando 3,15, o empate 3 reais. Fora que, no caso, na quarta e na quinta, tem alguns outros jogos, Atlético Paranaense, Estudiantes ou Atlético Jogando em Casa. Então, eu vou deixar o link aqui da Betmaster, onde, por exemplo, você utilizando esse link, você depositando igual, 50 reais, você vai ter 100 reais, vai dobrar essa sua banca no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o Paulo Pesolano e essa expectativa do acesso, né? Onde, depois do duelo contra o Brusque, empate e mais do que isso, um jogo bem ruim do Cruzeiro, ele fala um pouco sobre essa ansiedade e expectativa da torcida, que é natural pelo acesso, né? Pelo acesso, o quão antes possível, meio que conseguir com uma vantagem de antecedência. Sem dúvidas, o Cruzeiro trabalha para ir nesse caminho, porém, é claro que tem várias outras adversidades, né? É claro que a Série B não vai ser um mar de vitórias do Cruzeiro até o final da competição e o Paulo Pesolano fez questão de ressaltar justamente isso, onde ele falou o seguinte, abre aspas, se o acesso for na última rodada, será na última rodada, fecha aspas. Ele vai lembrar que hoje o Cruzeiro tem 46 pontos em 21 partidas, até aqui na Série B, terminou como o segundo melhor adversário, né? Na história da competição, nesse primeiro turno da competição. Ele ainda falou um pouco sobre esse desempenho do Cruzeiro na atual temporada, onde ele falou o seguinte, abre aspas, O torcedor não pode perder a paciência, porque é um movimento que tem que saber que não vai ser como a primeira parte. Vai ser muito mais difícil ganhar agora. O importante é alcançar o objetivo e não importa quando for. Se for na última rodada, será na última rodada, fecha aspas. E o Paulo Pesolano, que é principalmente o protagonista do Cruzeiro nessa excelente campanha até aqui na Série B, já que dá pra ver claramente que o elenco do Cruzeiro não é aquele elenco super qualificado, com excelentes jogadores, pra conseguir, por exemplo, um aproveitamento de 100% dentro de casa durante a temporada inteira. Mas é claro, o Cruzeiro vai conseguir, espero eu, né? Conseguir uma média ali parecida, pode ser, sei lá, 50% de aproveitamento agora nesse segundo turno, que o Cruzeiro vai garantir a volta à Série A. Então vejo que o Cruzeiro mais difícil já fez. Agora é aproveitar os jogos dentro de casa, conseguir uma vitória, e algumas partidas fora, conseguir, por exemplo, um empate, uma vitória ali, o Cruzeiro já vai estar muito próximo de conseguir essa volta à Série A. Lembrando que hoje o Cruzeiro é líder com 46 pontos, em relação ao Vasco, uma vantagem de 8 pontos, bem confortável ainda. E para o quinto colocado, que a Tombense é de 14 pontos, e vale lembrar que o Cruzeiro enfrenta a Tombense no próximo sábado, às 7 horas. Se vencer a Tombense, o Cruzeiro vai deixar eles ainda mais baixos, né? Vai abrir uma vantagem de 17 pontos, pode chegar até 17, em relação ao quinto colocado. Quero saber a sua expectativa aqui embaixo sobre o acesso, se você também está nessa expectativa do Cruzeiro subir o mais rápido possível, né? Acho que nenhum cruzeirense mais quer ver o time na segunda divisão. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Ronaldo, e uma informação importante lá do canal do Nicola, né? E também por meio do seu blog, no Supersports, onde lá naquela coluna ele escreveu um pouco sobre como o Cruzeiro tem sido procurado por grupos interessados nas ações da SAF do clube. Ou seja, grupos aí de empresários e fundos de investimentos procurando o Cruzeiro para comprar um percentual. Vocês vão lembrar que isso não é de hoje, eu mesmo já venho falando isso para vocês há muito tempo, né? Que o Cruzeiro vai receber propostas nesse sentido, e o Ronaldo, desde quando comprou o clube no final, lá no dia 18 de dezembro de 2021, tinha deixado claro que se aparecesse uma proposta, tinha interesse de vender um percentual da Raposa. É claro que o Ronaldo vai continuar sendo o dono do Cruzeiro e tudo mais, não vai ter mudança nenhuma em relação às decisões do clube, até porque esses fundos interessados e empresários também seriam com um percentual mínimo ali, 5, 10, no máximo 15%, e o Ronaldo sozinho detém 90% das ações da SAF. Ele pode vender até ele ficar com 55% ali, por exemplo. Se ninguém tiver mais do que ele, ele ainda vai incomodar as ações do clube e no dia a dia. Então, eu tenho certeza que vai sim ter propostas e o Cruzeiro vai acabar sendo vendido um percentual em breve. O sócio do majoritário da SAF, igual o Ronaldo, pagou 400 milhões por 90% das ações da SAF, mas vai lembrar que ele é responsável direto para aquela dívida de 1 bilhão de reais. Então, o Cruzeiro foi vendido ali por 400 milhões para ser aportado em investimentos, mais aquela dívida gigante de 1 bilhão de reais. Então, se você for fazer o combo de 1 bilhão e 400. Mas para facilitar agora esse fluxo de caixa, até porque ele acabou de comprar o Cruzeiro no final de dezembro, e agora já tem essa proposta, ele está pedindo hoje por 10% das ações 110 milhões de reais. O valor que praticamente multiplicava por 3 o valor inicial, porque se você for pegar lá em dezembro, ele pagou 10% na média das ações por 44 milhões de reais a 10% das ações. Ele está pedindo agora 110 milhões por esse mesmo percentual. Vamos ver se esse fundo aí que não teve o nome divulgado vai aceitar essa proposta ou não. Lembrando que no início do ano, até o Pedro Lourenço foi um dos interessados na SAF, de acordo com aquela época lá com matérias do O Tempo, do Supersportes, era um valor próximo de 89 milhões de reais por 20% das ações, quando estava começando ainda o Campeonato Estadual. Então, para você ver agora, o Ronaldo pediu um valor quase que o dobro daquela pedida de 20% por 89 milhões, agora 10% por 110 milhões de reais. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você acha que vale a pena, se você acha que não vale o Cruzeiro aí, que eu tenho certeza. Agora, ainda mais ter um Ronaldo, que é uma figura pública como dono da Raposa, vai aparecer vários interessados sem sombra de dúvidas. Acho que se vender para um fundo aí interessante, pode acabar beneficiando a Raposa, valorizando ainda mais o valor de mercado. O Ronaldo tendo um lucro imediato no clube e tendo também uma obrigação de aportar, vai ter mais condições de colocar um dinheiro, que ele conseguiu um lucro junto ao futebol, então facilitaria muito mais a vida aqui da Raposa. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa história, sobre esses valores também. Vale ressaltar, se o Cruzeiro fosse avaliado 10% das ações por 110 milhões de reais, nós poderíamos dizer que aqueles 400 milhões que o Ronaldo pagou por 90% das ações, valeria algo próximo hoje de 990 milhões de reais. Quero saber a sua opinião. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Xai, e falar um pouco sobre a estreia dele aqui no Cruzeiro. Inclusive o técnico uruguaio, o Paulo Pesolano, falou um pouco sobre o início dele com a cabeça da Raposa, logo na entrevista coletiva depois do empate. Ele que entrou já na reta final ali, jogou um pouco mais de 50 minutos, entrou na vaga do Stênio, que foi até uma mudança de formação da Raposa, tirando um ponta e colocando o Xai, justamente para ter uma mobilidade maior no meio de campo, porque o Cruzeiro estava perdendo bastante bola naquele setor. O jogador que, no caso, depois dessa partida, o Paulo Pesolano falou um pouco sobre o desempenho dele, e disse o seguinte, abre aspas, Foi muito bom o Xai, que nos vai dar muito com a bola, e tem qualidade, passe para o gol, e deu inclusive uma boa jogada para o Bruno Rodrigues na segunda trave, e dará muito para a equipe, ainda vai pegar a intensidade que queremos, e vai entender o que queremos para se dar muito bem aqui no Cruzeiro. Fecha aspas. Então assim, essa intensidade, que o Paulo Pesolano destacou no Xai, desde quando ele foi contratado, desde quando chegou na troca da Raposa, na semana passada, e é um dos focos do treinador que tem expectativa sobre o meio campista. Esse passe que ele se refere, é aquele lançamento que foi, acho que o grande lance dele no jogo, é um lançamento muito bom para o Bruno Rodrigues, logo naquele contra-ataque, depois do pênalti que o Brusque perdeu, um contra-ataque, lançamento do Xai para o Bruno Rodrigues, que ajeitou de cabeça para o Fernando Canezinho, o Fernando Canezinho perdeu uma chance, cara a cara com o goleiro, até mesmo vi muitos torcedores revoltados com o meio campista, mas foi um belo passe, destacando aí a visão e o lançamento de longa distância, que é a principal característica do Xai para a temporada. Lembrando que nos primeiros minutos ele errou muitos passes, mas porque ele estava fazendo a bola chegar, até na hora eu fiquei meio irritado, porque eu acho que os primeiros oito passes que ele tentou no jogo, ele errou um cinco, mas você vê que eram os passes um pouco mais ousados, tentando sair um pouco daquele toque para lá, para a defesa, para o lateral, que eu não gosto que o Cruzeiro fica tocando bola sem ter objetividade, e o Xai tem essa característica de virar o jogo, ter uma jogada ali um pouco mais rápida. Eu quero saber a sua opinião. Lembrando que ele está emprestado pelo Botafogo, até o final da temporada, de acordo com as informações que tivemos até aqui, com salário próximo de 150 mil por mês, que o Cruzeiro paga aí para o jogador, e se quiser ficar com ele, onde que vem para a Série A, terá que pagar um valor próximo de 2 milhões e 600 mil reais, junto ao John Textor, lá do Botafogo. Até mesmo o Xai, depois da partida, em entrevista ao Premier, falou o seguinte, abre aspas, acho que já deu para identificar um pouco das minhas características, que eu sou um jogador que gosta de armar, articular o jogo, e tentei alguns passes, mas o gramado não ajudou, e o torcedor pode esperar um jogador que gosta de encontrar passes, entre as linhas, e com muita dedicação. Fecha aspas, quero saber a sua opinião aqui embaixo, sobre o meu campista, se ele vai dar conta, de ser esse Camisa 10, para o restante da temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, para continuar recebendo mais conteúdos, como esse. Aqui na tela final, vou deixar essas duas sugestões, de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Pedro Raul, será que o jogador, que está quase se tornando o artilheiro da Série A, nesse ano, poderia ser uma boa opção, para o Cruzeiro, para a próxima temporada, falo também nesse outro vídeo aqui, sobre um profissional aqui dentro do Cruzeiro, saindo para trabalhar no Corinthians, que teve inclusive, liberação por parte do Ronaldo, vai dar uma olhada, além do link da Betmaster, e o nosso canal de cortes, tudo aqui aparecer na tela final, vai terminar agora, muito obrigado a todos, por ter assistido até aqui, e até mais, valeu!